A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, sem dúvida, sem dúvida, a gente está falando isso aqui exatamente por isso. Toda a insegurança alimentada por mim na vida artística é por conta da minha cor. Porque eu tenho consciência da minha inteligência e capacidade criativa. Sabe quando você sai de casa assim? Com a certeza da beleza, doida pra botar a cara na rua e PRRRR A gata sabe que ela é bela, que ela entra onde ela quiser. A CIDADE NO BRASIL Amar é revolucionário. Afropunk! Afropunk! Ah tá, então vamos. FALENTIDIS 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 Eu falei FALENTIDIS FALENTIDIS E CAMOLO DUM PELOURINH FALENTIDIS PIRAMIDIDI A BASE DO EXITO E clama o Lodum Pelourinho É minha, é minha O que me move não é o amor, é a indignação Eu falei, é isso O caminho pra gente poder transgredir tudo isso aí É a gente se juntar, velho A gente não tem saída É a gente se juntar, é a gente se aquilombar Isso é o seu melhor pra eternidade Isso é o meu só, é bom, falou Louvai pra grupo, irmão Jesus chorou Porra, vagabundo, ó Vou te falar, tô chapando Eita, mundo bom de acabar O que fazer quando a fortaleza tremeu E quase tudo a seu redor Melhão se corrompeu Boa noite, Salvador Boa noite, amor 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 Boa noite Boa noite Boa noite, amor